E a preocupação, ela vem também por conta dos elevados índices, são grotescos os índices de destrato, de maltrato, de verdadeiro despaltério com a coisa pública que a gente tem visto em função dessa pandemia. É lamentável dizer, mas a doença, ela é uma preocupação. O problema gerado na economia é uma outra preocupação que nós temos aqui no nosso país e principalmente na nossa região e no nosso estado. Mas tem um terceiro problema que sobrepuja todos os demais, que é a roubalheira, que é a corrupção, que é meter a mão no dinheiro público sem qualquer tipo de receio de ser punido, de ser perseguido pela lei e pelas autoridades. Daí muita gente dizer que essa questão, ela é cultural, porque ela se sobrepõe a todos os problemas que a sociedade possa vir a enfrentar. Ela se sobrepõe à pobreza, ela se sobrepõe à fome, porque os corruptos, os ladrões do dinheiro público, eles não se preocupam que as vítimas estejam em necessidade extremada, em carência profunda. Eles não se importam com absolutamente nada. Tudo o que eles pensam é, exatamente, utilizar-se indevidamente das estruturas de poder para chegar o mais próximo possível do dinheiro da população. No caso recente, nós temos uma pandemia, foi decretado um estado de calamidade, que supera todas as fronteiras, praticamente como é uma pandemia, é necessário que haja situações de providência emergencial por parte dos governos, e é nesse caso das providências emergenciais que surge um diapasão da maior importância para ser analisado nesse contexto, que é a questão da inexigibilidade dos procedimentos licitatórios. Quando você decreta uma emergência ou um estado de calamidade, todas as licitações, aliás, todas as aquisições do poder público, elas podem ser feitas sem o devido procedimento licitatório, que é a concorrência e a avaliação de preço e qualidade para se aferir à possibilidade de aquisição de um determinado bem de interesse da sociedade. Primeiro de tudo, que esses bens, eles são determinados, ou deveriam ser determinados, pelo interesse da sociedade, mas não são. Então, no caso nosso do estado do Piauí, no caso nosso aqui da região Nordeste, o que determina o interesse público é a palavra do governante. Ele detém a palavra final quase como se fosse um soberano, como se não estivéssemos num regime democrático, onde todos, indiscriminadamente, vivemos sob o império da lei. Mas não é assim que funciona na prática. Isso é apenas a teoria, meu caro Paulo e ouvintes da Rádio Difusora de Terezinha. Uma outra questão, que nós analisamos como igualmente grave, e eu já já posso dar para você os exemplos disso aqui que eu estou falando, tanto em nível de estado quanto em diversos municípios aqui do Piauí, uma outra questão é que tanto prefeitos quanto governador, ou governadores, já que estamos falando sobre a região Nordeste e sobre o Brasil, eles fazem os seus decretos em relação ao coronavírus, de contingenciamento social, de isolamento social, ou distanciamento em determinados casos muito específicos, como é o caso de hospitais, como é o caso de postos de combustíveis, de supermercados. E nesse caso, exige o distanciamento social. Mas o que prevalece é o isolamento social, ou pelo menos deveria, porque isso está lá nos decretos. Mas ao mesmo tempo em que fazem os decretos, eles também não cumprem esses decretos. Eles não observam a fiscalização em relação ao que eles próprios haviam determinado. É o caso aí que a gente está vendo em várias cidades do estado do Piauí, e em vários estados do Brasil. Nós vimos recentemente no Maranhão, inclusive hoje nós estamos falando sobre isso no canal Tony Rodrigues Além da Notícia, lá no YouTube, onde a justiça foi obrigada a intervir para determinar o chamado lockdown, que é o fechamento completo, geral e restrito da movimentação social na ilha de São Luís, porque o governo não teve força, não teve credibilidade para realizar as medidas conforme estabelece o decreto. Isso acontece exatamente por quê? Porque não existe da parte do governante o exemplo na correção de suas atitudes a incentivar a população. Eu gosto muito de usar, Paulo e ouvintes, uma frase de Santo Antônio, que é o meu santo, claro. Santo Antônio diz o seguinte, quando o exemplo fala, a palavra cala. Ou seja, não precisa fazer discurso, basta dar o exemplo. E nesse ponto de vista, eu gostaria de citar aqui um caso muito particular do prefeito de Teresina, porque dentre muitos dos governantes brasileiros, ele talvez seja um dos únicos que está tanto agindo no sentido do discurso, de pedir que as pessoas cumpram as medidas. Nós vimos esse vídeo dele mais recente, que é muito interessante, onde ele fala da sua própria história de vida e das conquistas políticas que já teve, mas que todos temos que nos submeter à gravidade desse momento. Não importa que seja o prefeito, não importa que seja o governador, não importa que seja um simples lavador de carros. e, além de tudo, faz o confinamento, faz o isolamento social e agindo em público apenas quando a necessidade do cargo se impõe. É claro que ele não é o único, eu estou citando o exemplo porque é um dos únicos que está aqui, bem perto da gente. Teresina, Altos, Campo Maior, o que a gente tem visto é muito discurso e tentativa de aproveitar a situação para obter vantagens de natureza pecuniária, de natureza pessoal. Então, nesse particular, eu acredito que o prefeito de Teresina, o Firmino Filho, ele tem se destacado, até mesmo antecipando alguns episódios, como nós vimos no caso de São Luís, quando ele clamou ao governador do Maranhão para que tomasse providências em relação às pessoas que continuam vindo para Teresina em busca de atendimento na área de saúde, porque São Luís, porque as cidades do Maranhão não oferecem essas condições. E aí eles superlotam os hospitais de Teresina, prejudicando o atendimento dos teresinenses e essa é uma situação antiga que se discute desde os tempos do professor Walfer Reis, quando Teresina vem se tornando, desde então, um centro de excelência na área de saúde, não apenas na área médica, mas também de exames e internações hospitalares. Então, esse apelo feito pelo Firmino, ele não chegou aos ouvidos do governador, ou do Maranhão, o senhor Flávio Dino, ou se chegou, ele fez ouvidos de mercador para tal. Porque foi preciso a justiça intervir para que as medidas de contingenciamento social fossem efetivadas, especialmente no caso da ilha de São Luís do Maranhão. Mas tem um outro... Pois não, Paulo? Pois não. Só para fechar aqui, são três os exemplos que eu gostaria de atribuir a você. Então, esse outro exemplo, segundo, é o caso de que as pessoas não cumprem, porque não veem nos seus governantes, ou na maioria deles, a capacidade para gerenciar ou para administrar um momento como esse. Porque isso é gerenciamento de crise. Se o gerente não tem crédito, a população evidentemente não o acompanha. E aí, já que ele não tem essa credibilidade, poderia se fazer impor através de medidas de fiscalização que também não são realizadas. E aqui eu chamo mais um exemplo, é o caso aqui do nosso município de Autos, onde existe o decreto que obriga o isolamento social, mas não há fiscalização do decreto, e a cidade hoje está submetida ao risco dessa pandemia por conta da incapacidade gerencial do governo municipal em cumprir com sua responsabilidade, ou pelo menos em cumprir com o próprio decreto que é de sua lavra. E isso é profundamente lamentável. Mas o terceiro ponto, Paulo, é a própria população. A inconsciência daqueles que não percebem que recursos emergenciais são para atender pessoas que precisam. E a determinação para que se atribua a esses recursos, ela é feita de acordo com critérios estabelecidos em regramento jurídico e institucional. Você observa 170 milhões de pessoas inscritas para os programas emergenciais do governo quando nós temos 210 milhões de habitantes. Quer dizer que somente 40 milhões de pessoas não se inscreveram, o restante todo mundo está acaricendo, todo mundo está na situação emergencial, não pode ser desse jeito. Quer dizer, aí tem gente se passando por problematizado para tentar tirar uma vantagem que não lhe compete, negando o benefício àqueles que realmente precisam. E este é um problema de gravidade extremada também, meu caro Paulo e ouvintes da Rádio Difusora de Teresina.